Oi gente, vim trazendo pra vocês de novo as crianças jogando um negócio de uns baralhos, sei lá o que é isso aqui, mas eu vou já apurar, entendeu? Então é isso aí mesmo, Brasileiros na Coreia com o Anny e nós, Terra Mingo, salve, é nós, América Latina, Brasil Então gente, ó, vim trazer Oi, tudo bem? 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 Será que é isso? Oi? Oi, tudo bem? Ah, tudo bem, Adão, popô? Gente, ele não quer não, porque ele tá intertido na televisão, mas não tem importância não, viu? É, deixa eu falar isso aqui, o que é isso aqui? Igual, Irumi morreu, igual? Biané, é porque a gente tava tentando gravar, aí eu não tava conseguindo Morreu? É que eles tão brincando já faz um tempinho, gente Né? Deixa eu ver isso aqui Gente, é esse joguinho aqui, ó É de cartas, é muito dinheiro E morreu, ó, igual a Tonio, mas, ó É dinheiro, gente Isso aqui eu não sei o que é isso aqui, não Isso aqui é dos cartãozinhos lá do Brasil Ô, do cartão do Brasil, não, não sei nem se tem do Brasil Acho que não tem não, gente Do Brasil Ó Peraí, eu vou achar a caixa aqui De cima Tá aqui, ó Trinta, trezentos Eita, mulher Gente, mas é isso, viu? Eu vou deixando vocês, que eu vou já fazer outras coisas com o meu zerei E vou brincar um pouquinho disso aqui também, que é pra ele me ensinar Viu? Mas eu só passei mesmo pra dar-lhe o salve Viu? Pra não perder Certo? Então gente, eu vou deixando vocês Viu? Mas eu vou dar continuidade que eu vou brincar um pouquinho aqui Com meu zerezinho lindo E depois Nós volta mais de vlog com as crianças Certo? Um cheiro, muito obrigada Viu? Gratidão sim Reclamação não, é nóis, é sucesso Viu? Muito obrigada a todos vocês Valeu, Terra Mingo, Brasil É nóis, sucesso Beijo, se sinto abraçados por mim Valeu? Gratidão é tudo Obrigado Obrigado Obrigado